Fala pessoal, bem-vindo a mais um 30 minutos para se aposentar com ações. Hoje a gente vai ter um programa muito especial aí, eu vou mostrar um pouco de uma principal referência de mercado, principalmente minha, uma das principais fontes de onde eu busco as informações aí no lado acadêmico, prático, a gente vai falar um pouco disso hoje com o Felipe Pontes, que é o professor doutor da Faculdade da Universidade Federal da Paraíba, já já vou apresentar ele para vocês, mas rapidinho só vou passar um recado referente à carteira do 30 minutos, a gente lembrando que a carteira é uma carteira de longo prazo, a gente não precisa fazer alterações no curto prazo, tem algumas ações que têm apresentado maior volatilidade no curto prazo, tem, mas os ativos continuam muito bons, talvez até alguns deles têm apresentado a oportunidade de compra, a gente continua com Braskem, Smiles, Ferbasa e MRV na carteira, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo aí pelas redes sociais, tá? Então a gente vai atualizando ao longo dos próximos programas. Então primeiro, obrigado Felipe Pontes aí diretamente aí do Nordeste do Brasil, a gente vai comentar um pouco sobre isso, né? E para mim, não só uma referência bibliográfica, acadêmica, acho que talvez para grande parte dos brasileiros que estão no dia a dia, é legal a gente conhecer um pouco do rosto de vocês, aí um pouco do trabalho que vocês fazem. Então primeiro eu gostaria que vocês se apresentassem, o doutor Felipe Pontes, e também falar um pouco disso, né? A gente fica muito preso aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em relação ao eixo acadêmico e também na prática, né? Saber um pouco como é que a pesquisa é feita lá, como é que é o trabalho de vocês, também um pouco aí do seu histórico de academia e também um pouco de prática, como que é o trabalho desenvolvido lá na Universidade Federal da Paraíba. E obrigado novamente, pelo nome de você também, principalmente, e também a toda a universidade pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado, Marco, pelo convite e bom dia a todos que estão assistindo. Bom, como você já disse, eu tenho doutorado em contabilidade na área de mercado de capitais, de avaliação de empresas, mais especificamente. E realmente, lá na Paraíba, as pessoas imaginam, lá no Nordeste em geral, que a gente não trabalha nessa área de mercado de capitais. Só que nós temos uma área muito forte no departamento de contabilidade, no departamento de administração e economia, com a linha forte de pesquisa nessa área de investimentos em ações, derivativos e o mercado de capitais em geral. E isso surgiu, acho que, em torno de uns 10 anos atrás. Nós tivemos alguns professores que vieram fazer doutorado aqui em São Paulo e em Brasília, retornaram para Paraíba e também no Rio Grande do Sul, o professor do departamento de economia, o professor Sinésio, foi para o Rio Grande do Sul e trouxe algumas coisas de lá para o Nordeste. Então, a gente vem fortalecendo isso já desde esse tempo, nos 10 anos para cá. Legal. Bom, depois a gente deixa todos os endereços aí, de comunicação, de proximidade, mas se você quiser já deixar falar qual que é o principal endereço aí para achar o trabalho e para quem não acompanha, é um trabalho extremamente rico, muito bom. Talvez eu não conheça um trabalho tão bom, de tanta qualidade assim, feito, acessível para todos, isso que é importante, mas se você quiser deixar alguns principais endereços, como encontrar vocês nas redes sociais, enfim, comunicação, blog, né? Nós temos, eu tenho o blog do meu projeto, do meu núcleo de pesquisa, que é o Contabilidade e Métodos Quantitativos, vocês podem colocar no Google, Contabilidade e Métodos Quantitativos e tem a Sala de Ações, que vocês também podem encontrar no Google, Sala de Ações, UFPB, que nós divulgamos lá, é muito material gratuito de análises que nós fazemos semanalmente e acompanhamento de investimentos e tudo relacionado a finanças pessoais também. Bom, então vamos começar já pela união da teoria com a prática, né? Se você quiser, puder citar para a gente aqui uma das suas pesquisas, ou talvez as pesquisas que você fez, talvez tenha sido a faísca inicial aí para construir esse grande projeto aí de universalização do mercado de capitais para o Brasil todo, né? Então, como eu disse, já faz cerca de 10 anos que nós temos desenvolvido essa área lá na Paraíba e tem muita coisa que nós temos produzido e divulgado por lá. Tem o projeto de educação financeira para toda a vida, que trabalha com a educação financeira de crianças, do professor Wener, que trabalha muito com finanças comportamentais, que é uma área importante para os investidores. O professor Edilson Paulo, que eu já comentei, que foi quem trouxe lá para a contabilidade essa área de mercado de capitais e trabalha em gerenciamento de resultados. O professor Orléans Martins, que pesquisa sobre governança corporativa. O professor Márcio Machado, que pesquisa sobre precificação de ativos e sentimento dos investidores. E em Pernambuco, nós temos o professor Vinícius Martins, que pesquisa sobre anomalias no mercado de capitais. Anomalias relacionadas à precificação dos ativos. E divulgando especificamente a minha pesquisa, eu tenho pesquisado muito sobre ciclo de vida das empresas, competição por informações e o impacto disso na avaliação das empresas, em valuation. Então, no meu doutorado, por exemplo, eu pesquisei sobre a competição por informações, o ciclo de vida e o impacto no custo de capital, que é um dos inputs que nós usamos para avaliar empresas, custo de capital próprio. Legenda Adriana Zanotto 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 prazo e realmente é muito compensador em termos de retorno acho que aqui a gente consegue resolver todas as dúvidas se vale a pena ou não investir e cada um vai fazer a sua metodologia, alguns vão fazer investimento por conta própria fazendo suas análises, a gente também viu aqui que você seguir recomendações de analistas, caso você não tenha tempo, não tenha expertise, você pode seguir e realmente o retorno também é assertivo e compensa e tem que pensar também que agora pelo menos nos próximos anos a gente não vai ter mais o CDI como teve no passado recente, então temos que buscar algumas coisas alternativas a isso. Então, só pra gente fazer um histórico aqui também, uma pergunta que não tinha programado, mas assim o retorno ali da sala de ações, do portfólio ali teórico também que vocês vão anunciando no blog também tem sido bastante expressivo, né? Vamos recordar aqui só pra gente terminar o ano de 2018 como as principais os melhores ativos, né? Eu sei que uma das opções é um ativo que você esteve muito próximo no ano de 2017, foi a Magazine Luiza mas também falar de outros ativos só pra gente deixar uns ativos pra 2018, fala assim são ativos também que a gente deve continuar olhando no próximo ano também tem um em comum com a carteira nossa de dividendos e a carteira daqui do programa que é a Smiles ela foi deu um retorno bom pra nossa carteira de dividendos e é assim é um ativo uma empresa que não precisa muito eles tem acho que 300 funcionários então eles não precisam não tem um custo muito alto impressionante a empresa só tem 300 funcionários na bolsa é impressionante então eles tem um custo baixo e não precisa tanto de capital então acho que é uma boa empresa pra ficar de olho a Magazine Luiza eu acredito que ela vai continuar surpreendendo participei do Magazine Luiza D agora acho que duas semanas atrás e saí com com mais com assim certeza a gente não pode nunca ter mas com menos incerteza do que eu já tinha então acho que é uma boa empresa pra gente ficar de olho legal, bacana bom Felipe eu acho que o muito obrigado pela participação acho que o recado está dado e de novo tanto pra quem aqui assiste o programa como o Felipe todos os contatos estão à disposição via as redes sociais via blog depois quem precisar pode entrar em contato comigo quem envia todos os contatos do Felipe pra acompanhar o trabalho deles é realmente um trabalho de extrema qualidade muita informação muito boa pra quem quer olhar os fundamentos olhando visando o retorno de longo prazo a gente viu que os retornos realmente são muito expressivos então de novo muito obrigado a todo o time da Universidade Federal da Paraíba principalmente você vamos continuar mantendo contato acho que é sempre bom também a gente já deixar o convite pro ano de 2018 trazer novidades em relação a retorno principalmente investimentos de longo prazo visando investimentos em ações tentar trazer a população brasileira um pouco mais pros investimentos em ações que a gente vê que tem os riscos envolvidos mas tem também muito potencial de trazer bons retornos pros investimentos de longo prazo isso eu que agradeço pelo convite nós ficamos meio presos na academia o pessoal não olha muito pra gente às vezes mas você como já disse está sempre de olho então vamos manter essa parceria aí quem sabe ano que vem a gente tem mais novidades muito bom obrigado novamente obrigado a todos na próxima semana a gente vai falando sobre atualização de carteira e outros detalhes do programa e qualquer dúvida entre em contato pelas redes sociais a gente está sempre à disposição para tirar todas as dúvidas e agora também a gente tem essa parceria no lado da academia trazendo novidades estudos acadêmicos a gente sempre vai atualizando para avisar o retorno nas ações no longo prazo objetivando sempre a aposentadoria sempre a segurança com bons ativos a gente consegue ter esse retorno bastante expressivo muito obrigado a todos bom final de semana até o próximo programa e para quem não encontrar feliz 2018 tchau 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 tchau